Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a nossa Kabbalah semanal. Eu gostaria de propor um Lechaim a todos os participantes. Quem está em casa pode pegar o seu Lechaim também. Lechaim, galera! O tema de hoje, pessoal, é a Kabbalah da culpa. Muita gente associa a religião com culpa. Por que eu vou cumprir as coisas? Para não me sentir culpado. Certo? Por que eu deixo de fazer certas coisas? Porque senão vou me sentir culpado. Ou seja, muitas pessoas acham que sem o sentimento de culpa nem existe religião. Certo? Porque qual é a razão que me leva a fazer as coisas? Porque eu me sinto culpado se eu não fizer. Eu queria analisar hoje com vocês que talvez toda essa ideia de culpa, ela não é algo positivo, ela não é algo construtivo, não apenas de acordo com a psicologia, mas também de acordo com o judaísmo, principalmente com a parte mística e kabbalística do judaísmo, com a Hassidut. A gente vai ver que o principal não é a culpa. O que é o sentimento de culpa? O sentimento de culpa, vamos ver se eu defino bem, tá? Depois que você faz alguma coisa que você acha que você não deveria ter feito, ou você deixa de fazer uma coisa que você deveria ser feito, vem um mosquitinho na tua cabeça e ele começa a te fazer um zumbido, certo? Que é um peso, é uma coisa pesada, certo? Como que é o sentimento de culpa? Como eu fiz isso? Como eu pude fazer uma coisa dessas? Ou como eu deixei de fazer aquilo que eu fiz? Vem o Alter Eber, autor do Tânia e do Hassidismo, Rabá. Ele fala, saiba que esse sentimento pesado da culpa vem do Yetzirara. Não vem do teu lado bom, ele vem do teu lado mau. Olha que forte isso. Quer dizer, aquilo que todo mundo pensa que é o sentimento mais moral e ético possível, o sentimento mais religioso, sabe? Se sentir culpado por ter feito uma coisa errada. Vem o Alter Eber e te fala, não! Esse sentimento e esse pensamento está vindo do teu lado destrutivo, do teu Yetzirara, querendo te derrubar. Por quê? Pauli Oliva, seja bem-vinda. Por quê? E todos mais também, todos os nossos alunos do YouTube, do Instagram e ao vivo, sejam bem-vindos. Por que ele quer te derrubar? Porque parece que esse pensamento veio para melhorar a sua conduta, mas normalmente o que acontece é o contrário. A pessoa, na hora, ela se sente muito remorso, certo? Ela fica falando, ai, como pode ser que eu fiz isso? Mas, depois de um tempo, ele volta e repete a mesma atitude. Muitas vezes acontece isso. Quem já não aconteceu aqui? Fala uma verdade. Já não aconteceu alguma coisa que você falou assim, meu, como eu pude fazer uma coisa dessa, sabe? Você sente todo remorso, culpado. Aí chega amanhã, faz a mesma coisa de novo. Depois da manhã, faz a mesma coisa. Por quê? Você não estava super arrependido ontem? Por que hoje você veio e fez a mesma coisa? Vem o Walter Hebe e fala, Tshuva, que é arrependimento verdadeiro, é o retorno para Deus, não tem nada a ver com remorso. Não tem nada a ver com sentimento de culpa. Justo pelo contrário. O sentimento de culpa é um sentimento vitimista. Você quer se sentir vítima. Você quer se sentir, é um sentimento passivo. A pessoa, ela quer se colocar num sentimento, falando assim, alguém é culpado por isso que aconteceu. Tem gente que culpa os outros. Tem gente que culpa a si mesmo. Diz o Walter Hebe, dá na mesma. Tanto se você culpa os outros, como se você culpa a si mesmo, a culpa é uma desculpa. Eu estava pensando hoje nessa melhor frase. A culpa é uma desculpa para você poder continuar fazendo aquilo que você estava fazendo. Em outras palavras, você está querendo continuar lá dentro com aquela atitude. Então, qual que é a melhor desculpa? Falar assim, quer saber, eu sou uma porcaria mesmo. Eu não valho nada mesmo. Então, o que importa o que eu estou fazendo? Tem uma frase no Talmud, que foi muito difícil de eu entender. Eu me lembro quando eu estudei isso na Estivar pela primeira vez. Eu não entendi. A Gemara, o Talmud, fala assim, da Babilônia. Uma pessoa que cometeu um pecado, uma transgressão, uma vez, e ele repetiu, virou permitido para ele. Vocês estão ouvindo? Ele cometeu um pecado uma vez, e repetiu o mesmo pecado, virou permitido. Perguntam os sábios do Talmud. Calma, virou permitido? É o outro rabino responde. Não, não virou permitido. Na cabeça dele, virou permitido. Eu sempre fiquei pensando, por que duas vezes? Por que se ele fez duas vezes, ele acha que virou permitido? Por que não três vezes? Por que não uma vez? Errar é humano. Boa, errar é humano. Mas tem uma coisa muito profunda aqui. Olha como é a psicologia do Talmud. Quando a gente faz uma coisa errada pela primeira vez, imagina a primeira vez que ele desrespeitou seu pai, que ele desrespeitou sua mãe. Cada um pensa para si o que ele considera um pecado, tá bom? Qual é o sentimento que vem direto? Como eu pude fazer uma coisa dessas? Eu sou gente boa. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa correta. Por que que eu falhei nisso que eu nunca tinha falhado antes? Vem um lado nosso que fala. Sabe como você escapa do sentimento ruim de ter feito uma coisa negativa? Como? Faz de novo. Faz de novo. É muito doido. Mas o vício começa assim. Seria uma burrice do cérebro. A gente pode chamar de uma burrice do cérebro, mas é do ser humano, certo? É uma natureza. Sabe por que que... Eu vou te falar por... Muito bom, Ilana. É uma burrice do cérebro. Mas por que que o cérebro tem essa burrice? Presta atenção. Por que que o cérebro tem essa burrice? Não é uma burrice. Na verdade é uma fuga. O que que ele pensa? Olha a lógica do cérebro. Ele não consegue aceitar isso para se acomodar. Porque ele não consegue aceitar assim. Eu sou uma pessoa boa que fiz uma coisa ruim. Não combina. Vocês estão entendendo a lógica? Eu sou uma pessoa boa e fiz uma coisa tão ruim. Não vai. Não está batendo. Então o que que você prefere? Você prefere virar a pessoa ruim. O cérebro não aceita contradições. A lógica humana não aceita assim. Como eu posso ser do bem? E ter agido dessa forma. Então sabe o que que a pessoa fala? Ah, então eu não sou do bem. Na verdade eu não sou do bem. Quer dizer, você prefere aceitar a nova situação que você está se colocando. O vício acontece a mesma coisa. Com drogas, por exemplo. É sabido que com drogas, certo? Uma pessoa ela fala, e mais uma vez, e mais uma vez. Depois ela quer drogas mais pesadas. Por quê? Porque ela não consegue aceitar que ela está fazendo isso consigo. Óbvio que isso é inconsciente. Vocês estão entendendo? Isso não é uma coisa consciente. Isso é o problema do ciclo vicioso. É sobre isso que eu quero falar hoje. A gente tem alguns ciclos viciosos na nossa cabeça, na nossa maneira de pensar, que a gente começa a querer pensar de uma forma muito racional e muito linear. Lembra que eu falei uma vez um estilo sobre o pensamento linear e o pensamento holístico? O pensamento linear, ele fala assim, é ou isso ou aquilo. A maioria das pessoas, elas querem preto no branco. Você não quer se achar que você é um paradoxo. Você não aceita as contradições da vida. Então você fala assim, não, mas eu sou um filho bom. Como eu posso ter feito isso? Tem dois caminhos. Ou que você vai se enganar e enganar todo mundo que você é bom. Ou que você vai assumir que você é ruim. Quer dizer, você não consegue aceitar que você é uma mistura dos dois. Você não consegue aceitar que você é um ser moral que comete umas imoralidades de vez em quando. Eu quero entrar hoje num caminho que eu acho que tem várias zonas de conforto. Vocês estão entendendo? O cara que ele fala, quer saber, eu sou do mal mesmo. E já que eu fiz mal, deixa eu continuar nisso aí. Porque eu sou uma droga. Ele se acha super humilde. Entendeu a zona de conforto desse cara? Ele quer, é uma desculpa da humildade. Ele quer falar assim, não, mas eu assumo que eu sou uma porcaria mesmo. Uau, que humilde que você é. Entendeu? Ou seja, o cara ele assume que ele é culpado. E beleza. É uma humildade. O outro cara quer culpar o resto. Tem pessoas que falam, não. Eu agir dessa forma não é minha culpa. É culpa da sociedade. É culpa desse governo corrupto. É culpa da religião. É culpa dos meus pais. A pessoa que coloca isso e se afoga na religião, ela coloca a religião no lugar errado. Ela instala a fé dela no lugar errado. Muito bom. Você já está julgando aí. Eu quero fazer julgando aí. Eu não estou falando certo e errado. Eu só quero mostrar que a gente tem algumas zonas de conforto, que a gente foge para elas. E elas são super opostas. Olha, eu posso fugir para falar que eu sou o culpado de tudo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, toda a culpa da maldade do mundo é minha. Não estou sendo radical, mas... É pessimista. É, pessimista. Não, mas às vezes o cara ele assume para si e ele acha que ele está sendo o justiceiro. Diz a Torá, diz o Alteré. Isso é uma arrogância. Entendeu? Esse humilde aqui não é humilde não. Ele é arrogante. Ele não está assumindo a posição dele. Ele está querendo assumir toda a culpa, porque assumir toda a culpa é uma desculpa. Outro cara vem e fala, outro cara vem e fala, o contrário. Eu não sou culpado. Olha como são caminhos opostos, mas os dois são fugas. O outro cara vem e fala, a culpa é dessa sociedade corrupta. A culpa é do governo. A culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. Aí você pode entrar num caminho muito freudiano. Não. Que eu gosto muito de psicologia, mas às vezes uma pessoa que ela fica muito idolatrando a psicologia, ela pode chegar num caminho que assim, a culpa é de todo mundo menos tua. Você entendeu? É um outro caminho. Mas também é uma zona de conforto. Quer dizer, você quer culpar... Alguma coisa. Alguma coisa. Agora, falando sincero entre nós, sabe de quem é a culpa no final das contas? Ua. Não. Você sabe que é o verdadeiro culpado e eu não tenho medo de falar isso? Yes. Não. Deus. Deus. Muito bom. Deus. Quem criou eu? Quem criou a sociedade? Quem criou o governo? Quem criou isso? Era Deus. Você quer procurar o culpado? Garanto pra vocês, o culpado é Deus. E te garanto que ele não está mal que eu estou falando isso. Porque ele sabe disso. Sabe o que Deus veio e falou? E isso que é o tema do tio de hoje? Para de procurar o culpado. Começa a procurar o responsável. Culpado é uma coisa responsável a outra. Não, isso eu quero falar. Não faz diferença. Porque quando você procura a culpa, você já está dizendo que tem castigo, você já está dizendo que tem vítima. Quem falou que você tem que se olhar como uma vítima? Só um minuto. Ouve até o final. Ouve até o final. É boa, mas eu só quero adiantar um pouco mais. Vamos tentar olhar que a procura não é pelo culpado, é pelo responsável. E agora eu vou falar uma coisa. O responsável, com certeza, é você. O culpado eu não sei quem é. Pode ser Deus, pode ser a sociedade, pode ser a natureza, pode ser o universo, pode ser o cosmos. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que o responsável pela tua situação é você. Isso é uma grande novidade do judaísmo. Por quê? Porque o único que pode interromper o ciclo vicioso, isso é o livre-arbítrio. E fazer alguma coisa a respeito, é você. Isso é o livre-arbítrio. Quer dizer o seguinte, não importa quem é o culpado. Muita gente se pergunta, mas por que eu, Deus? Por que você escolheu eu para ter um pai assim, para ter uma mãe assim, para ter uma situação financeira assim? Você já percebeu que cada um tem um pepino? Cada pessoa na vida tem o seu problema, certo? Às vezes você fala assim, mas meu pai não pensa muito em mim. Sim, mas tem outro pai que bate no filho o dia inteiro. Tem outro pai que... Eu não quero entrar em exemplos, mas quer dizer assim, cada um tem um pepino para resolver. Não se ache o injustiçado. Eu sei que é difícil o que eu estou falando, porque às vezes a pessoa fala, se a pessoa se coloca numa situação de vítima, eu sou injustiçado. Mas você é injustiçado por quem? Você já parou para pensar por quem? Por Deus, por Deus. Porque foi Deus que resolveu te colocar nessa situação. Beleza? Você pode ter uma briga com Ele. Bate um papo com Deus. Bate um papo com Deus. Deus, why? Why me? Por que você me colocou nessa situação? Não tem resposta lógica para isso. A Torá fala. Não tem que achar uma lógica na tua situação. Tem uma lógica que um casal foi passar férias de lua de mel na Indonésia e o tsunami engoliu a esposa dele. Tem gente que aconteceu isso aqui. Imagina, o cara pode passar o resto da vida pensando, por que que Deus fez uma coisa trágica dessas do tsunami? Mas aconteceu. Tem pessoas que aconteceu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quer dizer, o mundo, ele é meio trágico. Certo? Quer dizer, ele acontece umas tragédias muito assim, grandes, que todo mundo para. E acontece as pequenas, do dia a dia. Mas se a gente fica procurando uma lógica e uma justiça racional, a gente se perde. Certo? Porque a gente não vai encontrar essa resposta fácil. Fala, Torá, uma coisa muito forte. Para de procurar o culpado. O culpado é uma coisa racional. A gente não vai achar, porque Deus não quer que a gente ache. Deus fala o seguinte, eu estou com você no teu sofrimento. É muito doido isso. Porque a gente fala, Deus, mas você já resolveu o meu sofrimento. E o caos também. Certo? Igual o Tevias. Vocês assistiram o Violinista no Telhado, o famoso clássico, a peça na Broadway? O Tevias, aquele leiteiro que ele falava com Deus, é muito bonito isso. Porque o judaísmo, sempre você pode bater papo com Deus, pode brigar com Deus. Ele falava assim, Deus, o que custava para você me fazer um pouco mais rico? Ele tem a famosa música, certo? Se eu fosse rico. Mas o que quer dizer? O judeu bate papo com Deus e fala, Deus. Mas a verdade é que a gente não sabe os planos de Hashem. A gente não sabe. Mas uma coisa a gente tem certeza. Que Deus fala a Natura em vários lugares. Eu estou sentindo a dor com você. Sim. Isso quer dizer o seguinte, não tem lógica. Mas tem ação, tem atitude. E a atitude é tua. O único que pode falar assim, a partir de agora vai ser diferente, sou eu. E é isso que eu quero tentar passar na aula de hoje. Vamos parar de procurar o culpado. E vamos começar a perceber que o judaísmo não tem mimimi. Não tem se achar coitado. Ninguém é coitado. É duro falar isso. Mas ninguém é coitado. Porque se achar coitado é querer perder o jogo. Ter dó de si mesmo é querer perder o jogo. Em qualquer situação. Agora, quando você fala assim, eu sou o responsável pelo isso que está acontecendo na minha vida. Sabe por quê? Porque eu tive o pai assim, a mãe assim, a avó assim, a tataravó assado, e a sociedade, o governo e a religião. E os rabinos. Mas se eu quero ser diferente agora, eu posso? Quem me impede? Ninguém. Você tem livre-arbítrio. Ah, mas eu sou meio preguiçoso, então eu preciso tomar uns remédios. Toma remédio. Ah, eu sou meio fraco. Eu precisava ter mais músculos para ter força. Vai para a academia. Entendeu? Pode comer merda. Eu preciso de um lehaim de veículo. Faz lehaim. Entendeu? Mas está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Hoje eu estava descansando um pouco e de repente me veio um insight que eu queria passar para vocês. Uma coisa muito doida. Sabe quando você está com a cabeça pesada? Que você começa a falar, ai, não estou conseguindo nem pensar direito. Sabe, está quase com dor de cabeça. Não é bem dor de cabeça. Está com a cabeça pesada. De repente, eu falei, vou fazer uma meditação. Às vezes eu faço uma meditação. Eu comecei a respirar. Dois minutos. Todo mundo. Vamos fazer uma meditação em grupo agora. De repente me veio um insight que falou assim. Dudu, a lucidez está nas tuas mãos. Eu percebi uma coisa muito, muito, muito delicada. A gente, às vezes, quer estar confuso para não ter que tomar atitude. Tenta perceber isso na tua vida. Às vezes você gosta de chegar para tua mãe e falar assim. Ai, mas está tão confuso porque esse mundo está uma bagunça. De novo, desculpinha. Vocês estão entendendo o que eu quero pegar? Lógico que o mundo é confuso. Descobriu a América. Desde que Deus criou Adão, Eva e a cobra, o mundo é confuso. Entendeu? Não é só tua confusão. Ou seja, vamos parar de procurar desculpa. Lógico que tem desculpa. Sempre tem. E as desculpas são inteligentes. Entendeu? Porque mesmo pela psicologia, tudo tem causa e consequência. Lógico que se você está nessa situação, alguma coisa causou. Mas o que eu estava falando antes? Que agora... O que eu falei? Meditação. Não, eu falei de uma desculpa. Ah, de estar confuso. Eu quero dar um exemplo até assim. É uma coisa física. Sabe quando você está com a cabeça cheia? Se você parar dois minutos e respirar, faz respiração fisicamente. Eu estou falando uma coisa técnica. Tenta viver o presente. Respira. Entra ar na tua cabeça e fala assim. Você que está afim de viver na confusão. Porque se você quiser relax um pouquinho e falar. Esquece o passado. É agora. Você pode. O futuro está nas suas mãos. O presente está nas suas mãos. Só que a gente foge disso o tempo inteiro. Então a gente fala. Não, mas eu sou culpado. Mas aquilo é culpado. Alguém é culpado. Ou seja. Dói pra gente. Dói pra gente. Fala. Isso tem a ver com procrastinar também? Tem a ver com procrastinar. Quem não sabe o que é. Quando a pessoa fica adiando. Sério. Ela fica assim. Fala pra amanhã. Pra depois da manhã. Pra depois. Muita gente. A gente não pensa às vezes. Ah, eu quero muito fazer esses planos na minha vida. Um dia, né? Um dia a gente vai fazer. Tudo isso são desculpas da nossa mente. Agora, solução. Como solução? Aqui eu quero direto pro ponto. Diz o Alter Ebeno Tania. Tem dois caminhos pra pessoa fazer chuvar. Pra pessoa fazer o verdadeiro arrependimento. Que não é ficar remorso. Barato, não. É a pessoa falar assim. Eu fiz porque eu tava afim de fazer. Quem aqui tem coragem de falar isso? Esse é o primeiro passo. Não é eu fiz porque eu era um coitado. Porque eu tava triste. Porque eu tava depressivo. Beleza. A gente já sabe desse papo. Mas sabe por que você fez? Você fez porque você tava afim de fazer. Assume. Assume que foi você que fez. Porque enquanto você ficar achando que foi teu Yetzerara que fez. Que foi a sua... Entendeu onde que tá o negócio? Dá pra você achar. Também é verdade. Mas você é uma pessoa passiva. Você quer ser uma pessoa ativa? Uma pessoa ativa, a pessoa fala assim. Eu fiz porque eu tava afim de fazer. Eu tava afim de pecar porque eu quis. Você é macho pra falar isso? Desculpa, Guilherme. Até derrubando. Tem que ser macho pra falar isso. Na verdade, eu lembro o que... Ou fêmea, certo? A gente tá na era do feminismo. Pode ser também. Mas eu quero falar o seguinte. Gente, a gente tem que tá consciente que quem fez fomos nós. Aí vem o segundo passo. Você vai fazer uma análise. E você vai falar, ah, o que eu estou fazendo com a minha vida? É isso que eu quero dar na vida? É isso que a vida significa? É isso que a espiritualidade significa? É pra isso que eu tô aqui? Esse é o objetivo? E aí o pessoal vai se aprofundar. E ele vai ficar meio mal. Faz parte. Faz uma autoanálise. Isso se chama, no judaísmo, rejbon tzedek. Você vai fazer uma contabilidade, um acerto de contas com você mesmo. Com a Shem, com você, com a tua alma. E você vai falar assim. Claro que foi gostoso. Mas é isso que eu quero? E aí a pessoa vai dar o segundo passo. Não, ainda não haveria dito. Ele vai dar o segundo passo. Que aí vem um passo muito importante. Que chama Nahasidut Itorerut Rahamim. Rahamim, a tradução literal é misericórdia. Mas misericórdia, muita gente traduz como piedade. Tenha dó de você mesmo. De novo, falei não. Não é se achar coitado. Sabe o que é misericórdia? Empatia. Essa que é a melhor tradução. Tem que ter empatia com você mesmo. Você tem empatia. Sabe o que quer dizer empatia com você? É falar. Beleza, Dudu. Você pecou. Você pisou na bola. O que você vai fazer? Gente. Mas esse é você. Aceita. 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 Não, porque senão você vai se sentir culpado e vai pecar de novo. Você está entendendo o seu problema? Se você continuar no remorso, se você continuar só na contabilidade e no acerto de contas, vai ficar pesado. Aí vem o equilíbrio. O equilíbrio é você falar, fiz, mas estou aqui. Deve ser que Deus gosta de mim mesmo assim, certo? Qual que é a prova que Deus gosta de mim mesmo assim? Que eu estou vivo. Que eu estou vivo. Deus está me criando aqui agora. Apesar de tudo que eu fiz na vida, Deus está aqui me criando. Ele gosta de mim. Na hora que você tem empatia com você mesmo, você cria a possibilidade de um retorno, de uma mudança. Você entenderam a mistura? É ao mesmo tempo você ser honesto e assumir a responsabilidade pela tua vida. Eu sou o responsável de estar construindo na minha vida. Mais ninguém. Mas ao mesmo tempo, com leveza, com empatia. Relax, beleza. Foi você que fez. Não é continuar fazendo. É ao contrário. Eu fiz. O que eu posso aprender disso que aconteceu? O que eu posso aprender dos meus erros? O que eu posso aprender das coisas negativas que aconteceram na minha vida? Não importa quem é o culpado, mas aconteceu. Na hora que eu tenho coragem de me perguntar o que eu posso aprender, e eu vou falar mais ainda. E com isso eu vou finalizar. Presta uma boa atenção agora. Gratidão. A pessoa tem que agradecer pelo passado dele. Presta uma boa atenção. Não importa o que te aconteceu. Você tem que falar, Deus, obrigado por ter me feito assim. Você tem que se emocionar com a história da tua vida. O problema de hoje é que as pessoas se emocionam com outras coisas. Com filme da Netflix. Eu vi um cara que falou assim, sabe que eu gosto de ir no cinema? Porque eu só consigo chorar e me emocionar no cinema. Se emociona com a história da tua vida. Já pensou que a história da tua vida é super emocionante? Já pensou que você é um sobrevivente? Cada um aqui é um sobrevivente. Eu tenho certeza. Quantas coisas aconteceram na tua vida, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, se emociona com você. Você é o máximo. Eu não estou falando isso aqui para levantar a bola de ninguém. Porque é a verdade. Você tem uma história única que ninguém tem. Então você tem que falar todo dia, obrigado, Hashem, que você fez essas coisas acontecerem comigo. Porque esses testes de desafios e bênçãos que aconteceram na minha vida, me tornaram uma pessoa única que agora eu posso ensinar o mundo e fazer a diferença que ninguém mais pode fazer. Você não é igual a ninguém. Você não é igual a ninguém. Todos os outros postos já estão ocupados. Seja você mesmo. E na hora que você assume a responsabilidade, com empatia, e você fala assim, Deus, obrigado, aí você faz chuva. É com isso que eu quero finalizar do mês que a gente está vivendo agora. A gente está no mês de hebraico que se chama Av, que é o mês da destruição. Teve a destruição dos dois templos sagrados de Jerusalém, do Beit HaMikdash, que foi no dia 9 de Av. O mês de Av, qual é o signo? Você sabe que o judaísmo acredita também em signos. Um dia eu vou dar uma aula sobre astrologia judaica. O signo de ave é leão. Ariê, em hebraico. O próximo signo, que é o mês de Elul, que a gente está entrando, se Deus quiser, na semana que vem, é o mês da misericórdia, da bondade. É o mês de Elul, que é virgem. Por que um mês vem depois do outro? Olha que interessante. Esse mês foi o mês da destruição. O próximo mês é o mês do retorno. Que a gente volta para Deus antes de Jeroxaná. É o mês da empatia. É o mês da reciprocidade. É o mês do amor. Por que o mês do amor e da empatia, saúde, ele vem logo depois do mês da destruição? Aqui eu quero falar para vocês uma grande novidade, a gente vai terminar. Porque não existe destruição. O mês da destruição, eu quero até contar para vocês uma coisa legal. Como Deus deixou destruir o maravilhoso templo de Jerusalém? Existe uma lei que fala que não pode destruir uma sinagoga. Vocês sabem? Não pode destruir uma pedra do Beit HaMikdash. Como Deus destruiu o Beit HaMikdash? A gente sabe que foi Deus que mandou destruir. Explica a Urebe de Lubavitch. Uma coisa maravilhosa. Só tem uma exceção que você pode destruir uma sinagoga. Sabe quando? Quando é para construir uma mais bonita no mesmo lugar. Não existe destruição no judaísmo. Existe reconstrução. Existe reforma, restauração. Deus não destruiu o Beit HaMikdash. Ele está reformando. A gente está passando pelo processo da reforma. Sabe quem consegue perceber isso? O leão. Pega o animal, o bicho leão. Quem já assistiu um pouco de Animal Planet, certo? Esses programas. Qual mais que mostra lá o... National Geographic. Vocês já assistiram aqueles programas da África que mostram... Ou quem já viajou para a África, viu aquele safari. Por que que o leão é o rei da floresta? Alguém sabe? Por que ele é o rei da selva, o rei dos animais, é o rei leão? Nada bala aí. Vocês acham que o leão é o animal mais forte que tem? Não. Tem discussões sobre isso. Tem alguns animais que talvez sejam mais rápidos. O leão pardo. O leão é mais rápido, mas é mais forte. Ele é o dominador. Mas por quê? Uma coisa super simples que qualquer um pode ver quando você vê a foto do leão. Pode ver uma coisa na foto do leão. A figura... Você pode ver todos esses filmes mostram uma coisa muito, muito interessante que eu estava vendo. O leão é um observador. Já perceberam a pose que ele fica sempre? Ele fica assim agachado. Ele fica assim. Colhendo tudo o que está acontecendo. Pode olhar todos os... Não sei se ele é mais inteligente que os outros animais, mas você pode perceber claramente que ele tem uma natureza de ter uma certa consciência e ele fica observando o que está acontecendo na sua volta. Olha que louco isso. Uma pessoa que ela consegue observar os pepinos que estão acontecendo na vida dela. E ela não fica desesperada na hora. E fala... Ai, que louco. Calma. Relax. Certeza que isso está vindo na minha vida para uma reforma. Essa pessoa consegue depois entrar no mês de Elul, que é o mês da Virgem, que seria o conceito de pureza, talvez, e do amor, como a gente falou, que é o mês de Elul. E ele consegue fazer tchubá. Por quê? Isso eu quero mostrar para vocês. Tchubá quer dizer a pessoa que ela conseguiu observar a si mesmo e falar... se aconteceram coisas na minha vida e eu sou o responsável. Beleza. Você consegue ser o responsável. E você consegue ter empatia com essa responsabilidade. Você vai ser grato por tudo o que aconteceu e você vai conseguir voltar para Hashem com muito amor. E é isso que eu quero finalizar. O judaísmo não é uma religião de culpa. Talvez algumas pessoas interpretaram isso aqui errado. O judaísmo é de responsabilidade. O culpado, ele vive no passado. Ele vive se culpando pelo passado. Isso é museu. O judaísmo fala assim, não se sinta culpado. O culpado é mimimi. Não importa quem é o culpado. Importa quem é o responsável. E sempre o responsável pela tua vida é só você. Sabe por quê? Porque o único que tem de livre-arbítrio, de sair do ciclo vicioso, de pensar fora da caixa, na tua vida é você. E com isso eu quero finalizar. O Alter Heber, no capítulo 31 do Tain, ele fala uma coisa maravilhosa. Sabe o que ele fala? Sabe por que o ser humano tem que ser humilde perante todas as outras criaturas? Perante todas as outras pessoas? Porque é para os outros você pode e deve achar desculpas. Para você não. Quando eu vejo o outro pecando, quando o outro... O que eu tenho que pensar? Ele tem motivo. Claro que ele tem motivo. E tem mesmo. Eu falo assim, sabe por quê? Ele tem um Yetzirarara super forte, ele teve uma educação assim, ele tem... O outro eu não posso entrar no ciclo vicioso dele. Você entendeu? Perante o outro eu sou passivo e eu sou mesmo, porque eu não estou dentro dele. Então eu tenho que julgar sempre ele positivamente. O único que eu posso mudar sou eu mesmo. Por isso eu tenho que ser muito humilde. Porque os outros, simplesmente, às vezes estão dormindo. Ele não está pecando porque ele é mal. Ninguém peca porque é mal. Eles estão dormindo. Mas assim como se você... Só quero finalizar... Fala, pode falar. Se você olha o outro, você também é um observador de fora para você. Então, do mesmo jeito que você olha o outro mais leve, você também é um observador. Se você é um observador de você mesmo, você também é o cara de fora. É, mas eu não vou entrar muito nisso de projeção, sabe? De você fazer. Mas eu quero te mostrar assim, na realidade. Não, mas eu quero mostrar assim, na realidade, você não teve arbítrio para mudar a vida do outro. Você pode aconselhar o outro, principalmente se ele é uma pessoa próxima, teu filho, uma pessoa... Lógico que você vai tentar ajudar. Mas no final das contas, o único que pode sair do seu próprio ciclo vicioso é você. Então, os outros, certo? Eu tenho que olhar para eles, porque a única forma que eu tenho que olhar isso que ele está fazendo, coitado, é porque ele está dormindo. Eu tenho que ter piedade, sim, do outro, certo? Porque eu falo assim, eu tenho que ter uma acertada porque, assim, ele está dormindo. Eu posso tentar ajudar ele a acordar. Mas no final das contas, o próprio despertar, ele é uma consciência muito profunda que pode vir através da reza, através da meditação, através de pensar, de estudar, atorar. E a pessoa, ela chega na conclusão que o único que pode realmente modificar o presente e o futuro. E é dessa forma, de acordo com o judaísmo, até o passado, você consegue retificar porque você supera as barreiras do tempo, mas não vou entrar nisso hoje, o único é você. Então, que todos nós possamos reconhecer, assumir com alegria essa tarefa, porque ela é uma tarefa muito difícil, muito dura da pessoa aceitar a sua própria realidade e ser honesto consigo mesmo. só que ela é a mais alegre de todas. Ela é a mais feliz. Única. Única, mas ela é muito feliz. Sabe por quê? Feliz. Que alegria tem maior do que você não ser uma máquina? Você é um ser vivo. Na hora que você fala eu sou responsável pela minha vida, você está falando assim, eu não sou um computador, eu não sou um robô programado. Sou eu que sou responsável pela minha vida. Vocês estão entendendo? Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é um grande mérito, é uma grande alegria. Então, você tem que fazer isso com felicidade. Graças a Deus que eu sou o culpado, o responsável pelo que está acontecendo na minha vida. Porque senão eu não estaria vivo. Senão eu seria apenas um robô. E na hora que a pessoa assume isso com alegria e responsabilidade, ele realmente consegue mudar a si mesmo e consequentemente as pessoas à sua volta e inspirar o mundo inteiro. Que a gente possa ter uma ótima semana, um Shabbat Shalom e um mês muito, muito bom. Obrigado a todos.